149 mais 10 raios de frete Aí galera, não ia gravar não, só isso aqui, mas Mostrar a bolinha que chegou aqui da Mercado Livre Qualquer coisa bota o link, se você tiver um arranjo aí É pesada, boa né, claro que a Ford cobra 800 numa né Não sei se é igual, o anúncio dessa daqui tinha que era 4 toneladas Enfim, vou deixar aqui no porta-luva, quando a gente for colocar o banco de couro Que eu vou tirar a cadeirinha, vocês viram aí nos vídeos que não dá para levantar o banco Aí quando eu for botar o banco de couro que chega hoje Como eu disse também ontem, que eu vim de Fortaleza ontem Mas eu não dormi porque eu estava com a irmã da Ecrenca Que faz os bolos né, tinha encomenda hoje Aí a previsão era para chegar hoje Aí eu não sei se chega 4 da tarde né, você sabe como é Podia chegar 4 horas da tarde, podia chegar Não dá tempo, podia nem chegar né Poderia não chegar Aí ó, deixa eu ver aqui Bem legal Ah, já ia rebolar o papel, deve ter um ferro aqui É para ter o grampo aqui né Eu cortei a embalagem hoje com a serrinha e nem li os papel nem nada, rebolei Isso aqui na vibração vai rodando, rodando, saindo né Não sei se é pote na gaveta, aqui tem a flanela Esse palito de dente Acabei de trazer o seu jucato, eu estava lá no lava jato Canto que não faça barulho Arrochar essa porca Para não ficar esse barulho de ferro Vixe, não vai muito parece Só vai até aqui Vai ser na gaveta mesmo Pronto Depois eu quero pedir as manilhas da cinta Eu perdi as nossas Eu ia ligar para o cara da S10 Para perguntar se não está no macaco né Mas como deve ser Queria que seja barato e as minhas são pequenas né Eu vou comprar a própria, a grandona Eu vou olhar ali na Autopeça Guaxinim Depois no Mercado Livre Quando entrar no dinheiro Que eu estou sem nada hoje Ontem eu nem brinquei no Na bicicleta elétrica Lá na beira-mar Eu vim pela BR Graças a Deus não tinha piche Mas Estão em obras né Se for amanhã Ainda peguei um buraquinho bem bom galera Se fosse na S10 Ela tinha rabiado Guardei aqui Vou botar depois Eu peguei um buraquinho bom mas foi devagar Ela nem se sentiu galera Mas dá pena viu Deixa eu ver o que conversar mais aqui Enquanto isso você vai assistindo aí Uma ideia que eu tive galera Aqui ó Mandar o Alan pintar isso aqui de azul Será que ficaria legal? Da cor do carro Tira esse aplique aqui ó Tira E Pinta de azul A criança disse que fica feio né Dá uma isolada no nome Queco É uma plaqueta viu não é Eu pensei que era um adesivo Pode ser que seja adesivo Mas é uma plaqueta de relevo Tem um belo relevo Já tá bem Bem empoeirada Adesivamos aqui né Rapaz da Ford Deu um sinal anteontem Que tá pesquisando Falou que o banco de couro Não tem a configuração em tecido Não é couro mesmo Que eu quero com apoia-braço Da Limited né Dessa versão aqui em tecido Não tem não Ele tá bom Eu vou pesquisar lá Pô velho até que Falou ali agora Não vai a Fortaleza não Até que Até que foi Foi leve hoje Conceição disse que ontem Ele não perguntou nada né Quero colocar a luz Indicaçando Aí eu falei a ele que O cunhado impressou a mão Ele impressou a mão em dois Rolos daqueles Não sei se é pequeno Se é gigante Aquele rolo Você bota a massa dentro né O cara fez a manutenção lá E ficou bem silencioso Aí ele não viu Que tava ligado Foi limpar de trás A mão puxou Sorte não ter arrancado o dedo Estourado a mão Quando a gente recebeu a notícia A mulher dele mandou né Que a Não sei se foi a gerente lá Que mandou pra mulher dele Que ele perdeu o dedo Ela contou Tirou o dedo Dentro da máquina né Mas Ela quis dizer Que foi a mão dele Uma coisa assim né A mulher dele ligou Desesperada aqui Essa almeia aqui Tá muito engigreada já Olha como é que tá Abandecido Já sujou ali ó Algum creme Nas axilas Não sei Bora ver ali O outro lado Aqui tá no plástico Aí menino Esse Foi há uns 4 dias Aí menino Foi Foi choro Viu Desespero Pensando que esse menino Tinha perdido a mão Tem um branquinho aqui Será A loja do menino Não Ó Aí galera 2024 Bora vendo aqui Vendo aqui As curiosidades né A câmera de ré dela Suja muito galera A S10 era difícil Sujar Eu tô editando aqueles vídeos Tô editando agora Aquele que dava S10 E arranja aqui Olha aí ó Vidro temperado Desce e sobe Ford conecte Ou é trava e destrava Eu não sei Chassi aí com a letra R Já tá saindo o S né 2025 Bora ver a soleira A soleira tem funcionado Depois Se chegar Começar a ferir o adesivo Desbranquiçar Peço A de metal né Com o nome Ranger Você acha que ficaria legal Azul galera Se der certo Se eu me lembrar De editar Eu vi uma vermelha Eu já tava com esse Eu já tava com essa ideia Aí eu vi uma foto Num carro vermelho Eu acho que chama atenção É diferente A ponta marítima Ficou ótima Só dando aqui umas Pequenas opiniões Galera O farol é excelente Galera O ar condicionado Motorzinho anda bem Barulho gostoso Lá vem o Lá vem ele namorar o carro Tá com a bengala agora Vou pedir um boné da crasa pra ele Ah é largo É É largo Tá aqui na gaveta Aqui tem que botar o Tá debaixo da cadeirinha O negocinho Quando for botar o banco de couro Eu boto lá É bom deixar fixo lá né Galera lá atrás Ah cadê a bichinha Vou procurar ali Pega ali aquele Em cima da mesa Tem papel lá Da embalagem Deve ter a presilha Foi 149 Mercado livre Mais 10 de frete Quero botar E chegou uma Ford Ranger Hoje na crasa Se a gente fosse amanhã Eu ia mostrar A vocês O porta copo Que eu já coloquei Na edição também E vocês devem ter assistido Em outros canais né A própria Reptile Traz É esse aí Tá até uma presilha Aqui dentro Eu vou ter que soltar aqui A câmera É isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Fica até a final Que eu vou dar só um stop aqui Saber se a presilha Tá aqui E volto pra informar vocês Um abraço Bom galera Não veio a presilhazinha Depois eu Depois eu pergunto aí No Guaxinim Ou lá em Fortaleza Na Difuso Lembra que a gente Fez um vídeo Comprando as As válvulas Da pressão de pneu A canetinha de medir Aí a gente Aproveita e compra As duas manilhas Se eu gostar do preço É isso Comendo aqui Uma pamonha Hum Boa viu Sem açúcar Aí galera Temos um Um recorde aqui né Os vídeos da Ranger Deu 92 dólares Lá no Comando Tinha dado 87 Só que foi ali Tempo de pandemia 6 mil inscritos Creio eu 4 mil inscritos Enfim Tá em 92 hoje Mas eu acho que vai baixar Sempre é assim né galera Tá com 20 vídeos Que tá dando 3 mil views né A nossa média aí Eu gosto de chamar Os inscritos fiéis né Bruno Coutinho Aí dá 220 views 280 180 Eu acho que não deu 80 views Eu mostrei a praça aí Do Pulo Fogueira Mas da Ranger aí tudo 1.2 1.8 3 mil 2.8 né O pessoal tá gostando aí Da Ranger É isso galera Esse foi o vídeo de hoje Valeu Em breve estaremos Usando a bolinha aí Resgatando alguém Na praia Tchau tchau É duro 90 vídeos por mês Olha aí galera Meia hora depois Vim fazer as vinhas Aqui no Inex A Geraraca Pedi uma bolsa Tava em dar muçak Só que apareceu aqui A presilha da bolinha A presilha da bolinha Se for de meia hora Uma hora Ou seja Veio completo Como é A gente amassa Do lado de fora Dá uma amassadinha Aqui Pra baixo Era pra ser na pressão Acho que é isso A gente amassa aqui Essa é a hora A gente amassa aqui E aí É isso Tá Tá Tchau 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 Tchau